A Secretaria de Estado da Educação não vai mais proibir o livro O Avesso da Pele, que chegou a ser censurado. Com isso, o livro volta às escolas. A obra aborda a questão do racismo estrutural ao narrar a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. O livro foi retirado das escolas do Paraná após algumas críticas, como vocabulários de tão baixo nível para serem trabalhados com estudantes do ensino médio. É um livro que merece ser lido, ser trabalhado por todas as questões que envolvem o aprendizado, a questão de gerar empatia pelo outro, por conta de todas as questões tão profundas que envolvem o racismo e que estão na estrutura da nossa sociedade. Antes de ser oferecido às escolas, a obra tinha passado pela análise de mestres, doutores, professores e especialistas do Ministério da Educação. Só depois disso, foi incluído no Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federal, o que ocorreu durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o governo do Paraná afirmou que a devolução dos livros às escolas está em processo de análise e orientações. Considerou que a obra tem trechos inadequados para menores de 18 anos. Essa devolução às escolas deve ser realizada pelo menos até o final deste mês. Se contarmos a quantidade do que eles estão dizendo, que são palavras chulas, dá 1% do teor do livro, que ele é extremamente relevante em termos de aprendizado para que os alunos do ensino médio possam refletir a respeito da sociedade e criar até um pouco mais de humanidade através da leitura. A análise é que o conteúdo é válido, mas as palavras utilizadas seriam o problema. Essa foi a discussão. De qualquer forma, também os pais têm o direito, se acharem inadequados, de levar a questão às escolas. Geralmente, as escolas atendem quando há uma reivindicação que seja de grupo, que seja coletiva e que seja fundamentada. Obrigado. E aí